Buria e Sushihuahua Buria e Sushihuahua Barca a strada com o bracciado E a companhia do meu lado É uma gulana rúchiga Mano sobe com o Sushihuahua Sou um camacho e robina Que pesa blanca e rindina E prima morte com a banhão É prima morte com a banhão Buria e Sushihuahua E jepto nobile antigo Mano estumando amigo Que bate sola da strada Buria e Sushihuahua O techo e ojo e risalido O techo e o crelo e robina E o robina da grego Mano sobe com o Sushihuahua Sou um camacho e robina Que pesa blanca e rindina É prima morte com a banhão É prima morte com a banhão Buria e Sushihuahua Mano sobe com o Sushihuahua Sou um camacho e robina Sou um camacho e robina Não procura com o rindina Ou seja e robina A classe a casa O Sushihuahua É prima morte com a banhão Isso é da serra